A ação que está acontecendo aqui no Centro Comunitário Manuel Guedes dos Santos, no bairro Aeroporto, também é uma ação que faz parte do programa Abraça e Marajó. Acontece que aqui estão reunidos os usuários do Centro Educacional Especializado Alep Pinheiro, isso mesmo. Aqui estão presentes funcionários, as crianças, adolescentes, jovens, seus pais e responsáveis. Aqui está acontecendo uma festa de Natal, tem lanche para as crianças, para seus acompanhantes também. Foi feita a composição da mesa com a presença de autoridades do município. Nesse momento acontece o pronunciamento, mas o que eu posso dizer é que a nossa equipe de reportagem conversou com a coordenadora do centro que falou da realização do cronograma que está acontecendo hoje e também da satisfação pela realização de tudo isso. Confira. Estamos nessa parceria com o Centro Alep Pinheiro e mais as escolas e a entrega de brinquedos para os alunos com deficiência da rede regular de ensino. Então é um momento de compartilhar, é um momento de agradecer e dizer a todos que é muito gratificante chegar ao final de mais um ano e ver nossas crianças na escola participando e convivendo de uma certa forma nesse processo inclusive educacional. A gente sabe que vai ter apresentação de carimbó, vai ter ainda um momento de entretenimento. Sim, nós temos aqui a apresentação do programa ProSegui, que são alunos com deficiência intelectual e múltipla do Centro Alep Pinheiro. Nós teremos a entrega de brinquedos, então é um momento assim, para eles se divertirem, compartilharem, brincarem e levar uma mensagem de cada pessoa que se fez presente aqui, das autoridades presentes, do prefeito municipal de breve, secretária de educação, representante do programa Abraço Marajó, que também se faz presente, então é um momento de festa. A gente sabe que o que nos deixa felizes é quando os alunos estão bem. Então a gente pensa que o momento deles, com a paternização, que a gente possa contribuir um pouco mais com o trabalho deles, fecha com chave de ouro o trabalho do ano de 2019, realizado por todos os educadores. Nossa equipe de reportagem também conversou com o prefeito Toninho Barbosa, que falou da satisfação, do momento de alegria e de tudo isso que está acontecendo no município, do projeto, do programa, dos eventos que acontecem simultaneamente. Acompanhe na entrevista. Agradeço a Deus por este momento, agradeço a Deus pelo governo federal estar aqui, ministra Tamales com a sua equipe, mandando a sua equipe vir aqui, trazer hoje os brinquedos das crianças do Centro Árabe, trazer projetos importantes para o Marajó, o que nós queremos é o desenvolvimento da nossa região, é gerar oportunidade para as pessoas que precisam, então é isso que a gente tem lutado. Como prefeito, eu fico muito feliz em participar hoje, estar junto aqui com a equipe do governo federal, com a nossa equipe de professores, a Carla, que está com toda a equipe do Centro Árabe, o secretário de Educação, Marisa Romão representando a ministra Damales, os secretários nessa comunicação com os alunos do Centro Árabe, com as famílias, isso aqui é muito gratificante. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto